Eu não entendi, porque nunca consegui Te responder, se tudo o que eu queria era você Não sei o que dizer Eu não percebi que a razão era maior E adormeci no momento mais difícil Te perdi, mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Eu não percebi que a razão era maior E adormeci no momento mais difícil Te perdi, te perdi, mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar?